Olá, boa noite pra você. Está no ar o NH News desta terça-feira. E hoje nós falamos sobre o vazamento de resíduos químicos que ocorreu nesta manhã em instância velha. E ainda a polícia captura um dos principais assaltantes de carros fortes do Rio Grande do Sul. Tem também a previsão do tempo e outras notícias aqui da região. Um vazamento de resíduos químicos deixou o arroio em instância velha azul. A repórter Débora Hertel foi até lá. Essas imagens são no bairro das Rosas. A FEPAM já identificou a empresa responsável pelo descarte desses efluentes. Inclusive, a empresa deveria estar interditada, pois não havia licença para este tipo de operação. Mas estava funcionando normalmente. Amanhã você confere a reportagem completa no Jornal NH. E a quarta-feira é dia do quadro Seu Problema Também é Nosso. Moradores do bairro Vila Nova entraram em contato com a nossa equipe. Eles estão se unindo para manter a limpeza junto ao arroio Nicolau Becker. Mas parte da comunidade não colabora e continua descartando lixo por lá. Por mais que as plaquinhas anunciem Preserve a Natureza, o recado não é atendido. Sacolas plásticas, garrafas de vidro, papéis, roupas e todo tipo de material acaba descartado irregularmente neste lugar. É na avenida Nicolau Becker com a rua Porto Alegre que o esforço de hamburguenses parece literalmente ser jogado no lixo. Pessoas que passam de carro e simplesmente jogam a embalagem com o lixo aí no valão. Querendo ou não, esse lixo vai todo para o valão e consequentemente para o rio dos Sinos. A repórter Bianca Dilli entrou em contato com a prefeitura de Novo Hamburgo que afirmou que a Secretaria de Obras vai fazer a limpeza do local em breve, mas alertou que a população precisa se conscientizar para manter a cidade limpa. Descartes de materiais como sofás e móveis, por exemplo, podem ser feitos nos dois ecopontos aqui de Novo Hamburgo. Um fica no bairro Canudos e o outro no bairro Santo Afonso. Os detalhes dessa reportagem você confere amanhã no Jornal NH. Agora a repórter Lucilene Ataíde traz as informações do tempo para esta quarta-feira. Oi Bruna, a quarta-feira deve ser um dia de bastante nebulosidade aqui na região, mas a chuva não deve aparecer por enquanto. As temperaturas ficam entre 11 e 25 graus e o vento sopra em uma velocidade de 12 km por hora. A umidade relativa do ar fica em torno de 10%. Para a quinta-feira é esperada chuva forte acompanhada de trovoadas. Bruna? Obrigada, Lúcia. E a Polícia Militar do Paraná prendeu nesta madrugada um dos principais assaltantes de carros fortes aqui do estado. Cláudio Ribeiro, conhecido como Papagaio, estava foragido desde dezembro do ano passado. Com ele foram encontrados quatro fuzis, munições, toucas ninjas, explosivos e outros equipamentos utilizados para cometer crimes. E agora o editor João Ávila traz os destaques da área da política. Olá, estamos a 26 dias das eleições e a partir de agora começa a funilar a campanha. Candidatos e coligações mais do que nunca tem que partir para o corpo a corpo para garantir aquele voto que pode representar a eleição ali na frente. E nesse mesmo tempo começam a acontecer agora as famosas férias dos CCs das prefeituras. E a gente tem que ficar de olho aqui na região para ver quais realmente são aqueles CCs que estão a serviço do cidadão, do serviço público e quais são os que estão a serviço dos partidos e coligações. Repito, 26 dias, muita coisa pode acontecer e nós como cidadãos temos que ficar de olho. E o NH News de hoje fica por aqui. Lembrando que você também pode participar da nossa programação. Manda uma foto bem legal aqui para a gente colocar no final do programa. Eu me despeço com essa imagem da BR-116. Essa é a vista que a gente tem aqui da redação. Uma ótima noite para vocês e até amanhã. E aí E aí Obrigado.